O Marcos Guimarães está chegando agora e vai trazer a informação de um buraco que tem na rua do Jardim Presidente. O Jardim Presidente fica ali próximo à Avenida Rio Verde, e tem um buraco lá, meu amigo, o que já causou de acidente e prejuízo. Não é brincadeira, né Marcos? Exatamente, Luares. O pessoal já relatou aqui que muitos motociclistas já caíram durante a noite nesse buraco aqui, viu? Esse buraco, Luares, acredite, tem mais de dois metros. Isso porque a gente usou uma ferramenta super tecnológica que a gente trouxe de volta aqui no Balanço Geral, que é a boa e famosa treina. Vou chamar pra cá, o Léo, faz favor. Vamos medir aqui esse buraco aqui ao vivo. Vamos lá. Daqui, quanto deu aí? 2,23. 2,23, Luares, mais de dois metros. Vamos fazer o contrário aqui. Olha só, aqui a gente tem quanto? 1,52. 1,52. Você que trabalha aqui próximo, me fala, quais são os prejuízos desse buraco aqui pra comunidade? Ah, pneu, para-choque, motociclistas, pais de família caem aqui. Às vezes, até bicicleteiro mesmo. Às vezes tá de trás de algum caminhão, não vê o movimento e ainda acaba caindo aqui. Luares, agora, sem chuva, né, porque o sol tá rachando aqui, é possível ver esse buraco tranquilamente, mas quando chove, a água acaba tampando aqui, tapando a visibilidade e aí é prejuízo na certa, né? Com certeza, pra toda a população. Já fizemos o pedido aqui, eles falaram que já tá até tampado já. Já tá tampado? É um aplicativo da prefeitura. Já falaram que já tá tampado. É, mas aqui o que a gente vê, né? É, por isso que a gente recorreu a esse... Entraram em contato com a gente. Olha só a situação desse buraco. O pessoal já tentou, Luares, jogar terra por aqui, já tentou jogar pedra pra poder minimizar o problema. Tá vindo um carro por aqui, passou direto, não vou conseguir parar. Mas essa é a situação enfrentada pelos moradores aqui dessa região, porque quando chove, né, o que a gente informou, quando chove, o pessoal perde a visibilidade, pode ocasionar alguns acidentes. E, claro, o pessoal vai tendo prejuízo, né? Porque muita gente já perdeu o para-choque aqui. Ô, Léo, pneu, o pessoal costuma estragar o pneu aqui, a roda. Demais, empenar, estourar pneu. Principalmente mulheres, que têm mais e menos capacidade... Ô, meu Deus! Pois é, o pessoal tá falando aqui, o pessoal vai passando por aqui, ô, Luares. E aí, acaba não vendo, né? Mas isso é todo mundo. Não é homem, mulher, todo mundo. Porque não dá pra ver, o pessoal acaba passando aqui. Independente do sexo da pessoa, né? O pessoal vai passando por aqui, acaba estragando parte do carro, pneu. Mas é um grande problema enfrentado aqui pelos moradores. E, claro, a gente entrou em contato... O Moque até a próxima terça-feira vai enviar uma equipe aqui pra tentar consertar esse problema, né? Resolver o problema desse buraco, tapar o buraco. E a gente espera que consiga resolver isso aí, porque como os moradores aqui informaram, o pessoal que trabalha por aqui, é prejuízo na certa. Viu, ô, Luares? É, a gente espera que faça isso. E eu passei essa semana aí no Jardim Presidente, não é só esse buraco, não. Tem vários outros buracos aí no Jardim Presidente, né? Que negócio é complicado. Eu fico pensando, só jogar a massa asfáltica, a gente ia jogar dinheiro fora. Tinha que fazer, igual fazem na rodovia, né? Faz aquele recorte, tem uma máquina, tipo um disco ali, faz um recorte quadrado ali na pista e reconstrói. Faz uma obra, que acaba durando mais tempo. Só jogar a massa asfáltica não vai resolver o problema, não. Obrigado, viu, Marcos? Nós vamos continuar acompanhando. Se não resolver o problema, é só chamar a gente novamente aqui no Balanço Geral.